É que a Universidade Federal do Piauí comunicou o bloqueio de 23 milhões de reais e alerta para o risco de colapso financeiro. Coloca pra mim aqui o nosso portal, a10mais.com, foi lançada essa nota e a instituição, olha, tá com a mão na cabeça. Segundo o UFIP, foram bloqueados 23 milhões de reais do orçamento. Já havia tido um bloqueio inicial no início de agosto, um bloqueio no início de agosto de quase 15 milhões. E aí, eles disseram bem aqui, Salles, a UFIP explica que o orçamento total é de quase 128 milhões de reais. Sendo que as despesas previstas equivalem a 133 milhões, quer dizer que já estava estourado, mais que estourado. Agora, com a questão aí do contingenciamento, a UFIP alerta para um risco de colapso. Aí, energia elétrica, água limpeza, terceirização, segurança, combustível, manutenção da frota, até assistência estudantil pode ficar prejudicada com esse orçamento restrito. E não só a UFIP está com essa questão do bloqueio de recursos, como também a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que emitiu uma nota sobre essa questão do contingenciamento de recursos. Acompanhe na reportagem agora da Verônica Costa. O percentual a menos no orçamento da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a UFIP, ultrapassa os 30%. O governo federal anunciou o contingenciamento e bloqueio de 15 milhões de reais para as instituições federais de ensino superior do país. A UFIP, no litoral do Piauí, é uma das afetadas. Dá um total de 38% do nosso orçamento contingenciado e bloqueado, e que causa um impacto tamanho, tanto na permanência dos nossos estudantes, mas também com a manutenção das atividades da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E com isso a gente tem que se reorganizar para poder priorizar a manutenção dos nossos estudantes, mas também a própria manutenção da universidade com relação aos serviços essenciais que realizamos, seja para garantia das atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas também de pessoal terceirizado para o apoio administrativo, limpeza, vigilância, energia. Com o não repasse do recurso, alunos e colaboradores terceirizados são os principais afetados na instituição. É, aí vai ser um pouco complicado, né? A gente gera até aquele tal famoso de cancelar a matrícula, tipo, perder o período, né? Eu mesmo, se eu perder o período, já me atraso um pouco mais, porque eu já sou um pouquinho atrasado. A gente acaba se atrasando novamente e eu vou ter que voltar para a minha cidade e ter que apelar para os meus pais novamente. Segundo o reitor da UFDPAR, o problema deve ser resolvido o mais breve possível, pois os prejuízos calculados são muitos se até o fim do ano o repasse não chegar. O governo anunciou duas janelas orçamentárias, uma em outubro, outra em novembro e outra em dezembro. A gente espera que esse dinheiro que foi contingenciado e bloqueado, ele seja liberado para que a gente possa cumprir com as nossas obrigações até o final do ano. Agora, por outro lado, a Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades Federais, a Andifes, tem feito trabalho junto com a UMEC, o governo federal, para que a gente tenha, de fato, uma lei orgânica das universidades, do ponto de vista que seja garantido um orçamento permanente para as universidades. Mas até lá, a gente precisa de soluções paliativas, que é uma dotação orçamentária mais próxima à realidade do que a gente precisa hoje das universidades no Brasil e, sobretudo, das universidades que estão no interior e, no nosso caso, no litoral, que tem um compromisso enorme com a regionalização e a interiorização da educação superior no país. Pois é, gente, a educação é uma coisa séria, educação superior muito, mas também, né, ali estão as grandes cabeças pensantes, a gente fala tanto em apoiar a ciência dentro da universidade que se forma, aí os grandes profissionais. Vale lembrar, né, que Camilo Santana, ministro da Educação, ex-governador do Ceará, que gosta de levantar uma bandeira aí de que o Ceará evoluiu muito na educação, mais contingenciamento, que independe de quem esteja lá no Palácio do Planalto, né? Exatamente. Eu lembro que na época do governo Bolsonaro, nós aqui fizemos críticas duras ao contingenciamento ou bloqueio, como você queira chamar, e a resposta sempre que vinha do Palácio do Planalto naquela época era que isso é temporário, nós vamos aguardar, ver como é que fica o orçamento, para poder ir liberando aos poucos, porque é uma medida legal. Beleza. Foi o que disseram na época. E nós continuamos cobrando. Da mesma forma, cobramos agora no governo Lula. Que é importante que essas respostas sejam dadas e que esse dinheiro seja liberado o mais rápido possível. Porque como não pôde no passado, também agora no presente não pode, de forma alguma, você chegar com a educação que precisa do apoio da forma mais importante do mundo, principalmente agora no segundo semestre, e ficar com essa situação agora, sem saber como é que vai pagar, literalmente, sem saber como é que vai pagar as suas obrigações. Então é importante que o governo Lula dê as respostas. E é importante também que você, que é ideológico, e que naquela época passava a mão na cabeça de um, agora vai fazer o quê? Você vai passar a mão na cabeça do Lula ou vai dizer o quê? Vai reclamar? Porque no passado aconteceu. Esse é o problema da questão política de Sayuri. As pessoas, elas têm a tendência a passar a mão quando há necessidade e xinga quando é de seu interesse. E não pode ser assim. Você tem que agir corretamente. Cobrou no passado? Cobrou. Tem que cobrar agora também. E nós esperamos sim que Lula resolva esse problema junto com o seu ministro, porque realmente a educação é que não pode parar de hipótese alguma. E a saúde. São duas situações que não podem parar de forma alguma no país.